YouTube, peraí, ele foi rebaixado, mas foi ele também que nos deu a Copa do Brasil, foi ele que nos deu a Libertadores, foi ele que nos deu a Recopa, foi ele que organizou o clube. Ah, depois, por uma série de fatores que não eram só dele, se gastou errado, se contratou 44 jogadores que não servem. Uma pena foi o terceiro mandato. É, agora, nós não podemos apagar a parte boa do que ele fez. Se ele sai no segundo mandato, hoje ele seria governador do Rio Grande do Sul. Ele ganharia a eleição lá no Beira-Rio, se ele concorresse. Mas com certeza. E se tu pegar assim, o trabalho que foi feito da base do Grêmio, da base, tem um cara no Grêmio chamado Francesco Barletta, esse cara vale ouro lá dentro. Sabe? E o presidente Alberto Guerra manteve ele nessa volta, porque às vezes parece que quando muda a gestão tem que mudar todo mundo. Aí tu tinha lá o Gustavo Schmitz, tu tinha lá o Ferrari. Cara, são caras que colocaram no caixa do Grêmio quase mais de meio bilhão. Se tu pegasse, tirar, dá uns 750 milhões de reais. Mas daí se tu tirar a parte de empresário e tal, comissões, tu vai chegar em 500 milhões de reais. Meio bilhão de base. O CT lá de Eldorado, tu vai em qualquer CT do mundo de base e tu diz assim, pode ser igual do Grêmio, mas não é melhor. Então isso tudo foi a gestão do presidente Romildo. A gente não pode tirar isso. É o contexto de uma análise que às vezes a gente realmente exagera. A gente tem que fazer essa meia culpa. Com certeza. Às vezes a gente vai um pouco mais forte do que deve. Com certeza. E exagera. Mas não pode tirar o reconhecimento do presidente Romildo das coisas boas que ele fez. Não pode. E ele pegou um Grêmio muito mal. Muito. Muito mal. Ele teve que organizar ali. Foi quando ele começa a mexer os pauzinhos para terminar com os altos salários que tinha lá. Lembra? Marcelo Moreno ganha a Nova Babilônia. O Zé Roberto que ia renovar a Nova Babilônia. Enfim, tantos outros problemas que aconteceram ali. Então, claro, o que que mancha? A queda. Porque se não acontece a queda ali, o presidente, nossa, ele teria estátua lá. Presidente que estava ontem no Instagram do presidente Guerra. O presidente Guerra onde publicou um feed no Instagram pedindo o hashtag cacalo. Ah, do cacalo. Cacalo patrono. Eu ia tocar nesse ponto. Isso aí foi uma foi uma uma ideia em conjunto com várias pessoas, mas principalmente Guto Peixoto e Sérgio Vasques. E aí, claro, eles foram até o cacalo perguntar se o cacalo toparia. E o presidente Alberto Guerra postou, não sei se tu viu ali, o Renato sendo favorável. O Filipão sendo favorável. O Filipão primeiro do vídeo do presidente Guerra. O Filipão primeiro. O Lago Galo. A faga do Galo. Sim. Na coletiva que... Agora, quando vemos, é até interessante tu falar isso porque tem... Precisa de três quintos, se eu não estou enganado, do conselho. Então, a gente está falando aí de... Em torno de 208, 209 conselheiros. Então, por favor, né? Se tem um nome que merece... Ah, eu acho que tem que ser por unanimidade. Não, já era pra ser. É que tem alguns ritos que não precisam passar, né? No conselho. É, mas... Mas o... Cara, o cacalo... Primeiro que eu adoro ele porque eu sou apaixonado por centroavante e ele é apaixonado por centroavante. Eu sou fã do cacalo. E, cara, o cacalo ganhou. O cacalo... Tem uma época ali dos anos 90, cara. O cacalo como homem de futebol. Cara, pra mim, no Grêmio, com todo o respeito, assim, do que eu vivi. Tem outros tantos nomes. Eu não estou dizendo que não vou gostar desses outros. Mas o cacalo. O Pelaipe. E ali, naquela Copa do Brasil 2000, 2001, o Zé Otávio Germano. Cara, era um estilo de ser assim... Não, não, não. Como tu vai ficar fora da concentração? Assim, na frente da imprensa. Tu lembra disso? Não me lembro. Sabe, de pegar alguns jogadores que gostavam de dar um miguezinho, tirar o cara da concentração e botar dentro do ônibus. Na nossa frente, ah, tá, vai tratar no ônibus, então. Trata com a gente lá. Eu lembro de um jogo indo pra Pelotas. Fábio Baiano. É. Trata lá. Fábio Baiano. Lembra? Zé Otávio Germano. Pegou lá. Não pegou pelo cabelo porque ele não tinha. Não tinha. Vamos lá. Botou, vai tratar lá. Eu me lembro bem disso. Não tem problema. Não precisa ficar aqui pra tratar. Tá ruim? Vamos tratar conversando aí com a rapaziada. Isso é com a mão de vestiário. O Pelaipe é um cara que eu cito sempre, cara. Porque o Pelaipe... Pelaipe pra mim é o melhor executivo. O Pelaipe, ele pegou uma época que não tinha dinheiro. Não. E ele fazia time. Ele fazia. Ele pega o Flamengo de 2013. Não, mas quando ele pegou o Grêmio que tinha subido com o Paulo Doni, que não tinha dinheiro, não tinha uniforme, não tinha patrocinador. O que não tinha time pra treinar ainda é no começo da segunda divisão. Aí depois, que lembra que tentam o Deleon? Que infelizmente não deu, porque o Deleon é um gênio muito difícil. Gigantesco, né? É, mas aí que tá. Eu penso que ali não era o momento de botar o Deleon justamente por tudo que ele representa. E aí vem o Mário Sérgio. Aí vem o Mário Sérgio, que ajuda muito, né? Ajudou muito. Porque era próximo de empresários. É o Mário Sérgio que segurou o Undershow. É, foi ele que segurou. tava saindo? E o Undershow foi homem pra caramba. Por que ele liga pro Mário? Ele já tava, lembra, no Fórum Central pra assinar o documento, porque ele era menor de idade, tava tudo pronto. E ele liga pro Mário Sérgio. E o Mário Sérgio... E o Mário Sérgio...